Vocês sabem começar o ano, começamos o ano e nós temos dívidas lá atrás que nós fizemos por algum motivo, em 2013, 2015, 2020, né? E vocês sabem que existem muitas companhias de cobrança, né? Que há cias de cobrança. E muitos de nós acabamos recebendo ligação de 15 anos atrás, o cara ameaçando por extrajudicial, falando que eu tenho um cheque de 15 anos atrás do evento, que eu tenho uma dívida lá atrás de 10 anos atrás, uma dívida de 5 anos atrás, me cobrando para que eu pague essa dívida, porque senão eu vou entrar em ação extrajudicial. Eles podem fazer isso? Eles podem cobrar, mas não podem ameaçar, tá? Eles não podem ameaçar. Por que não podem ameaçar? Porque já prescreveu. Eles não têm como ameaçar de me negativar na SPC, eles não têm como me ameaçar de me processar, de me protestar, eles não podem fazer nada. Eles podem apenas cobrar. Olha, tudo bom, seu Lúcio? Lúcio, aqui é da empresa XYZ e tem um cheque seu de 10 anos atrás. E tá constando aqui hoje, com desconto eu te faço por 5 mil reais. Tá bom, muito obrigado, não quero não. Ah, mas se o senhor não pagar, nós vamos entrar com a ação. Quanto, o senhor pode entrar? Se você conseguir entrar, pode entrar. Já prescreveu, não devo mais nada. Então, é nesse nível, tá? Não tem nada, tá? O senhor não tem nada. O cheque já prescreveu, não tem mais como protestar, nada. Já sumiu do relatório do banco, não tem mais nada, zerou, tá? Mas, quando você quita uma dívida, a sua consciência, talvez, ela sinta aquela coisa, de falar, nossa, eu tava devendo, eu consegui pagar esse cheque. Tava devendo, eu consegui pagar essa dívida, né? Só que, nós estamos entrando num ano, 2021, um ano desafiador. É um ano que vai ser desafiado por nós e desafiado por todos, né? Janeiro, ele começou a todo vapor. E aí, eu posso pagar essa dívida? Será que, antes de eu pagar essa dívida, eu não tenho que repletir, olhar lá pra frente e perguntar, se eu pagar essa dívida agora, vai resolver alguma coisa pra mim? Né? O que eu quero dizer pra vocês, é que vocês coloquem prioridades, a partir de agora, né? De janeiro, pra cá, na vida financeira de vocês, né? Não é simplesmente receber uma ligação de uma cobrança e, pra me livrar dessa cobrança, eu vou lá e pago a dívida. Não é assim. Vocês precisam, quem tá passando por isso, colocar a cabeça pra frente, refletir, pedir um minuto, dois minutos, pedir pra ligar daqui duas horas, que você vai pagar com a sua esposa, com o seu esposo, e falar, amor, olha, tá me ligando aqui, um cheque, tal, 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 uma dívida cativa, tá me cobrando, o Serasa tá me cobrando, você acha que eu pago ou não pago? Pense. O que que essa dívida vai fazer de bom pra você pagando nesse momento? O que que vai trazer de bom? Né? Sabendo que já prescreveu, não tem mais nada. Por que eu estou falando isso? Porque eu poderia muito bem falar, paga, paga, paga. Não, não é assim. Nós temos que pensar se isso aqui realmente vai ajudar em alguma coisa, né? Tá devendo? Tô devendo. Mas é o melhor momento de pagar essa dívida? Não tem outras prioridades na sua vida financeira? Ah, eu tenho dinheiro pra investir. Então, se você tem dinheiro pra investir, você tem dinheiro pra pagar. Né? É nisso que eu estou querendo dizer pra vocês, tá? Algumas dívidas que vão chegar agora pra gente, pra que a gente tenha que pagar, é... Nós temos que colocar prioridades, né? Prioridades em pagar o IPVA, prioridades em pagar multas, IPVA, a escola, é... Comprar os livros, que acontecem agora em janeiro, fevereiro, né? Então, assim, começa o ano cheio de dívidas. Agora, um problema. Não tem problema. Essas empresas, elas irão ligar pra vocês, irão oferecer até 18, 24, 36, 48 parcelas. Gente, não façam isso. Não façam isso. Por quê? Porque é uma dívida que prescreveu, e você tem o poder de barganha em negociar essa dívida às cinzas. Uma dívida de 15 mil reais, de anos e anos e anos, que não pode protestar, não pode negativar. Eles têm que colocar o preço lá embaixo, fazerá mesmo. Eu tava falando com um colega meu, aqui do trabalho, e ele falou assim pra mim, Leandro, eu tava com uma dívida de 15 mil reais, a Porto Seguro fez por 300 reais, né? Pronto! Ele não vai querer mais nada, que é a Porto Seguro mesmo. E fazia 15 anos, ele não precisa nem ter pago. Ele foi lá e pagou os 300 reais, morreu, acabou. Aquelas ligações vai parar. Então, é neste caso, né? Quando você fala de plano de saúde, que agora tem os reajustes aí em outubro, e aí tem aquelas boladas pra pagar, é prioridade, né? Então é colocar as prioridades da nossa vida financeira e saber o que eu vou pagar primeiro. Porque neste momento, que vocês estão vendo essa situação, as pessoas têm assim, que eu pago uma água, luz, telefone e atraso a fatura do cartão. Aí o mês que vem eu atraso a luz, atraso o telefone e pago o cartão. E assim vai andando. Muitas pessoas fazem isso. Outras entram no rotativo. E outras querem pagar pra ficar com a consciência limpa, tranquilo, no parcelamento. Não parcela em dívida que prescreveu. Não parcela em dívidas no cartão de crédito que prescreveu. Por quê? Porque é uma dívida que mesmo que você pagar, dificilmente você vai voltar a ter crédito com essa instituição, né? Você imagina, tá devendo pra esse cartão há 10 anos atrás. Você acha que essa empresa quer você de volta? Muito. Você pode até tentar. Você pode até tentar. Mas a minoria vai conseguir. Uma minoria. O banco já tem uma marcação sobre você. Então, você vai pagar isso daqui, parcelado, 10, 12 anos. Pra quê? Pra que que eu vou pegar essa dívida e vou reparcelar ela? Ah, tá. 5 mil ele fez pra mim. 5 mil em 24 parcelas. Negativo. Você vai falar pra ela que eu faço por mil e te pago à vista. É assim que tem que ser feito. Eu pago mil e esquece. Aí, pra essa empresa aqui, você esquece. Vai pra outra, mas pra esse você esquece. É negociação. Tá entendendo? Por que que não vale a pena parcelar? Porque você imagina uma dívida dessa daqui assim, que não vai trazer nada pra você. Você parcelou em 24 vezes. Mais as despesas do mês. Água, luz, telefone, convênio médico, escola do filho, gasolina e tal. Aí você vai ficar com essa dívida por mais dois anos. E você não sabe o que vai acontecer durante esses meses pra frente. Nós não sabemos como que tá aí. A gente sabe pelos bastidores, pela mídia, né? Que a situação da Covid tá assim, tá assado. Mas nós não sabemos se é tudo isso. Se é verdade tudo isso. Nós não sabemos o grau que tá tudo isso. Sabemos que morreu 200 mil pessoas. Talvez morreu até mais, a gente não sabe. Então, assim, tudo pode acontecer, né? Então é importante você estarem cientes que parcelar uma dívida que já prescreveu, que já morreu, que já acabou, não é legal. O ideal é que você pague à vista, negocie o máximo que você puder, né? E quite à vista e acabou. Aí some essa dívida. Aí todos os meses, perfeitamente, não tenho dívida nenhuma, vamos trabalhar agora o que você quer. Que é a saúde financeira desse 2021. E aí 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 E aí